A gente vai agora trazer bastidor aqui, importante no CNL 360, porque é amanhã, é amanhã que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, tá já em Brasília, né? Ela foi aos Estados Unidos encontrar com Bolsonaro, alinhar o discurso, já voltou, tá em Brasília, onde amanhã vai ser alvo de um mega-evento do PL. É um mega-alto. Valdemar da Costa Neto tá mobilizando caravanas e caravanas do Brasil inteiro, perdão, pra fazer um evento grande de peso com Michele Bolsonaro, com representatividade. Pra você que entende a política como gesto, saiba que essa é a pré-estreia, ou talvez a grande estreia, é a avangarde da ex-primeira-dama no cenário da política com apoio institucional do partido, do marido dela, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, Michele desembarca amanhã, o evento vai ser grande, na Ípica, começa a concentração por volta das 10 da manhã. Michele deve falar agora, né? Há uma orientação, segundo aliados de Bolsonaro, dada pelo ex-presidente a ela. Não fale nada de candidatura, o que nós estamos dizendo é que você não será candidata, e também deixe claro que você não vai começar a rodar o Brasil antes de eu voltar. Veja bem, tá? Os cardeais do PL estão tratando abertamente, numa entrevista ao Gustavo Uribe aqui da CNN, o Valdemar da Costa Neto falou, não, olha, se o Bolsonaro não puder disputar a eleição ou não quiser, nós temos a Michele. Ela, eu contei para vocês, esse foi o termo que me utilizaram, Valdemar vê Michele Bolsonaro como a reserva técnica do PL. O que é isso? Há uma grande chance, e o próprio presidente passou a admitir isso em público, de que o Tribunal Superior Eleitoral, pelos 16 processos que tem contra Bolsonaro, o decrete, o taxe como inelegível por até oito anos, por abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso da máquina pública em prol de sua candidatura. Infelizmente, o Bolsonaro deixou material, farto material, para que se pudesse, né? Utilizando TV pública em época de campanha, recurso do 7 de setembro para poder falar com apoiadores, tudo isso, as duas ações mais avançadas, inclusive, são a do 7 de setembro, quando o Bolsonaro, em 22, vai para um caminhão próximo ali do local onde estava organizado tudo e fala aos apoiadores com aquele coro de embrochável, né? E também a ação na qual ele convoca, por meio da estrutura da presidência e do Itamaraty, embaixadores de vários países do mundo para dentro do Palácio da Alvorada Equipamento Público, com transmissão da empresa brasileira de comunicação, a EBC Equipamento Público, falar fake news e em verdades a respeito das urnas e do processo eleitoral brasileiro. Essas são as duas mais avançadas, podem ser julgadas antes de maio. De todo modo, apesar do PL estar direcionando os holofotes para a Michele Bolsonaro, muita gente no entorno do Bolsonaro tem manifestado incômodo, dizendo, olha, isso está sendo feito à revelia do presidente, a Michele foi lá encontrar com ele exatamente para afinar o discurso, não só no caso das joias, mas disso também. E segundo pessoas próximas, a orientação é, avisa que não vai rodar o país antes de eu chegar e também não é para falar de candidatura nesses eventos, né? Por quê? Porque Bolsonaro está vendo aí cada vez mais o partido se voltando para a Michele como opção a ele próprio. Além disso, os aliados de Bolsonaro, isso eu já tinha contado para vocês, atribuem ao PL a disseminação de rumores de uma crise conjugal entre os dois, detonada pelo caso das joias. Essa imagem de que havia desentendimento, Michele tentou desfazer indo aos Estados Unidos encontrar o marido. E aí